Oi, estou de volta, Cleidinha das Antigas, deixa eu puxar a cadeira aqui, que luta pra você, sentem, Cleidinha das Antigas no ar mais uma vez, já falei que eu não estou no ar, estou sentada, já falei no outro vídeo gente, tenha misericórdia, que que é isso? E aí, como é que vocês estão? Então, eu estou muito bem, obrigada, um golinho de água, porque aqui nas Minas, e como eu sempre falo, hoje é dos Dalmo, tá viu gente? É só um golinho. Roda a vinheta mais engraçada. Pois é, o que eu estava falando, é assim, é assim, é assim, é assim, gente. Então, para vocês que eu não dou conta nem de mim, essa música que eu vou estar cantando, que eu vou estar entoando, sabe de quem que ela é? Ela é do Prisma, sabe? E ela é do ano de 2000, que que é isso? 1993. Ai, meu Deus, que saudade da minha velha guarda, saudade da minha turma. Oi, turminha da minha época, um abraço para vocês, viu? Pois é, vou estar entoando essa canção que tem por título, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem sido o seu pastor? Pois é, se você não tem tido o Senhor Jesus como teu pastor, comece hoje, a partir de hoje, ter o Senhor Jesus como teu fiel pastor. Que você vai ver que maravilhas ele vai fazer na sua vida, ok? Vamos ouvir a música. Não, é para antes de ouvir a música, se inscreva aí no meu canal, me siga no Instagram, dá um likezinho, deixe seus comentários, tá bom? Vamos ouvir esta canção para o seu elevo espiritual, Prisma, de 1993, ok? Vamos lá! O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes Me fará repousar E para o meu tranquilo Não há quem possa me guiar Sou filha Que precisa de um pastor Nem que as trevas Nem que as trevas Me tragam dentro E morte E nasci Não temerei Não temerei Não temerei Se tu estás Comigo aqui O que então temerei Sou filha Que precisa De um pastor A vontade e a justiça A vontade e a justiça A vontade e a questão Se eu seguir ao meu pastor Com sincero Com sincero Com sincero De você Se eu seguir ao meu pastor 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 Eita música baixa Socorro Achei que não ia dar conta Mas é Graças a Deus Ok? Se inscreva aí no meu canal Mais uma vez Que pedança, né? Que que é isso? Tanto que pede É, mas se inscreva aí no meu canal Deu um likezinho, viu? Um abraço bem forte E tchau!